Olá, a condição para o feriado é de instabilidade no Paraná. Temos uma situação de tempo bastante instável previsto para esta quinta-feira. Já hoje à noite, quarta, começa a chover entre o oeste e o sudoeste. Mas amanhã a instabilidade se espalha pelas regiões paranaenses e temos previsão novamente de temporais e pancadas fortes de chuva acompanhadas de muitos raios. Destaque para a região metropolitana de Curitiba e a região da Serra do Mar, onde se requer um monitoramento um pouco mais constante. Se for viajar, coisa que a gente não está recomendando para amanhã por causa dessas chuvas fortes, consulte antes as condições de via pela PRF ou até mesmo pela concessionária, pois na BR-376 há perigo de pancadas fortes de chuva ao longo da quinta-feira. Na sexta também chove, mas mais para os setores leste e norte do estado. Depois, o destaque é o resfriamento no estado. Teremos até temperaturas bastante baixas entre Palmas e General Carneiro. Com as informações do tempo, Lisandro Jacobsen, meteorologista do CINEPAR.